Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu vim aqui para nós darmos continuidade a conversa que nós iniciamos com a Thais na semana passada. Ela trouxe mais um valor muito essencial para nossa convivência. E quem é que lembra qual era o valor que a Thais trouxe para nós? Era a responsabilidade, isso mesmo. E ela disse que vocês, enquanto crianças, têm uma responsabilidade muito importante, que é a de estudar. E diante dessa responsabilidade, eu posso ajudá-los a ter mais uma responsabilidade. Querem saber qual é? Quando está perto de iniciar as aulas, vocês podem organizar o material de vocês. Então, separar estojo, lápis, borracha, é o livro, tudo que vocês vão utilizar para aquele momento. Mas, eu sei também, mais duas responsabilidades que vocês podem ter aí na casa de vocês. E eu vou ajudá-los, tá bom? Olha só, todo mundo aqui gosta de brincar, né? E depois que brinca, vocês precisam fazer o quê, pessoal? Guardar os brinquedos de vocês. Então, guardar os brinquedos pode ser a responsabilidade de uma criança, né? Afinal, vocês brincam e depois precisam guardar. Combinado? E aí, quando vocês acordam também, vocês podem ter uma outra responsabilidade. Sabe qual é? Arrumar a cama de vocês. Então, deixar o travesseiro lá arrumadinho, ajudar a mamãe a dobrar a coberta, né? Para que a cama de vocês fique organizada para na hora que vocês forem dormir. Combinado? Agora, eu vou propor um desafio para vocês. Eu quero que vocês mandem um vídeo, ou façam um desenho, ou façam uma lista para os aluninhos que já conseguem escrever para mim, para a Fabi e para a Thaís, dizendo qual é a responsabilidade de vocês aí na casa de vocês. Combinado? Nós vamos esperar ansiosas pelo recadinho de vocês, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus